Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo quer iniciar 10 perfurações de petróleo em 2021. O ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, falava na passada sexta-feira, após o lançamento do relatório sobre os 100 dias do seu trabalho em reunião da TimorGap, no TimorPlaza. Vitor Soares disse que, no próximo ano, o governo dará enfoque ao desenvolvimento do setor petrolífero para elevar a sua produção em Timor-Leste. Como sabemos, os dados relativos às receitas do fundo petrolífero mostram que estas sofreram uma descida. Por isso, no próximo ano, vamos dar particular destaque à perfuração de petróleo, com o qual já nos comprometemos. O governante disse que serão perfurados ao todo cinco poços na zona terrestre e outros cinco na zona marítima. Enquanto a empresa brasileira Santos estará incumbida de realizar a perfuração dos poços na zona marítima, a perfuração na zona terrestre está reservada a TimorGap e TimorRessoros. Na zona terrestre, o processo que envolve a perfuração dos poços está, neste momento, em curso. A nossa equipa de trabalho e a TimorGap já efetuaram ações de sensibilização junto da comunidade afetada, bem como vários estudos quanto à fase da perfuração. Vitor Soares assalentou ainda que, depois de o governo aprovar a lei do Código Mineiro, será levado a cabo o desenvolvimento da extração e exploração para fins comerciais. O ministro mostra-se, finalmente, confiante de que este investimento garantirá a longo prazo o retorno da sustentabilidade. O Banco Central de Timor-Leste pediu ao governo que aproveitasse o sistema financeiro para implementar programas relevantes. O governador do Banco Central de Timor-Leste, Abraão de Vasconcelos, encontrou-se com o primeiro-ministro, Tauru Matanruak, para lhe apresentar o investimento que tem sido feito na área do sistema financeiro. No encontro, Abraão de Vasconcelos pediu ao governo que aproveitasse o investimento que o banco levou a cabo para introduzir o sistema do pagamento nacional. Discutimos também o programa do governo para este ano, de que forma é que o BCTL poderá ajudar na implementação do programa, nomeadamente no setor da economia. Neste momento, estamos a trabalhar para que alguns programas sejam implementados, como a concessão de um crédito que o governo irá em breve publicar. Segundo o governador, o primeiro-ministro vai solicitar aos ministérios que façam uso dos serviços de que dispõem o Banco Central. O primeiro-ministro disse que os ministérios tentarão encaixar nos seus programas os diversos serviços que dispõem o Banco Central. Como sabemos, em Timor-Leste já existe a conexão entre a conta bancária e a carteira eletrônica. O governo poderá usar esta plataforma para aplicar os seus programas com eficiência, nomeadamente em relação ao processo de pagamento. Neste momento, o Banco Central do Timor-Leste dispõe de um sistema financeiro sólido, com instituições financeiras, pedidos de licença e desenvolvimento, quer do sistema financeiro, quer do sistema de informação de crédito. Em Cabo Verde, depois da fritura, o óleo usado sai da cozinha para as mãos de dois jovens caboverdianos. De forma artesanal, já transformaram 7,5 toneladas desse resíduo em sabão e detergente e que esperam tornar a biodosa na maior empresa ecológica do país. Depois da fritura, o óleo usado sai da cozinha dos principais restaurantes da cidade da praia para as mãos de dois jovens caboverdianos, que já transformaram 7,5 toneladas desse resíduo em sabão e detergente, dois produtos ecológicos e biodegradáveis. Então é que as consequências locais não vão ser pessoas e globais têm uma consequência maior, maior ainda que o que bota aquele óleo e vai para o mar e causa enchente e também principalmente que é aquecimento global. Durante aquele processo de decomposição do óleo de cozinha usar, ele consome só oxigênio. E ele liberta produtos em cima de óxido de carbono e metano, que é um produto totalmente projeitado para o mar e para o ozono. Alex Mascaranhas e Deritsen de Pina terminaram a licenciatura em Engenharia Química e Biológica na Universidade de Cabo Verde no início de 2018 e depressa quiseram colocar em prática o que aprenderam criando a sua própria empresa. Não é uma Cabo Verde, é um país ecológico muito fraco. Então, a fila aqui não acha nosso ponto forte de biodosa justamente ocupa aquele espaço ecológico que tem ali. Então, não há de pesquisa americana, não há de reparo com muitos resíduos e que tem uma solução para aquele resíduo, a não ser a terra sanitária ou química. Então, não há de reparo. Não há de resíduos em cima de plástico, papéis, entre outros. E não há de principais resíduos que o óleo de cozinha usar, que ele é um resíduo mais poluíntico e que ele é um resíduo mais poluíntico. O processo artesanal acontece na casa de um dos sócios no alto do bairro de Eugênio Lima, conhecido pelos seus problemas sociais, como a delinquência juvenil, e onde a estrada termina a meio do caminho. Ainda assim, a dupla não prevê sair dali, pois quer marcar a diferença não apenas no ambiente, mas também na sociedade. Os primeiros ensaios dos produtos foram feitos precisamente com os moradores de Eugênio Lima, que após usar o sabão deram-lhe o nome de Rindosa, pelo facto de durar por muito tempo. No entanto, apesar de venderem para os principais minimercados da capital cabo-verdiana, o mercado ainda é avesso a produtos ecológicos feitos no país. Por esse motivo, a empresa aposta também na consciencialização da população. Em Portugal, o fecho provisório das escolas de Vila Viçosa e Borba é visto como positivo por pais e responsáveis escolares e camarários. A medida visa procurar quebrar cadeias de transmissão do novo coronavírus. De portas fechadas. É assim que estão desde hoje, e provisoriamente, todas as escolas em Vila Viçosa, com os alunos em casa, com aulas à distância. O mesmo acontece no município vizinho de Borba, onde, além disso, também o centro de saúde está encerrado. A decisão foi tomada pela Autoridade de Saúde devido ao aumento de casos de Covid-19 em ambos os concelhos. Portanto, os pais, a partir daí, foram informados e hoje correu tudo normalmente. Já ninguém compareceu na escola, até porque já tínhamos também, o segundo ciclo já estava em ensinar à distância e o terceiro ciclo também. Portanto, foi basicamente agora aqui, foi estender ao pré, ao primeiro ciclo e às restantes turmas de secundário que ainda se encontravam na escola. Como mãe, eu sinto-me muito melhor. Eu compreendo os pais que têm filhos mais pequenos e que seja complicado ficar em casa e explicar à entidade patronal o que é que se está a passar. Mas eu acho que, neste momento, todos nós somos um só e temos que nos compreender uns aos outros. Como dirigente da Associação de Pais, trabalhámos sempre em conjunto com o agrupamento, vimos quais eram as necessidades e as preocupações da comunidade educativa. Eu penso que foi uma medida de precaução para evitar a distiminação do surto no Conselho de Borba e é uma medida correta a tomarem. Portanto, vale mais atacá-lo na raiz do que atacá-lo depois, quando ele estiver em força. O Centro de Saúde também fechou hoje. Porquê? Por algum caso também? Foi um caso positivo que surgiu no Centro de Saúde. E isso causa-lhe transtorno na parte do Centro de Saúde? Sim, porque segunda-feira tinha uma consulta e decidi mesmo de consulta e agora está fechado. E já sabe onde é que vai ser atendida? Sim, ainda não. Ainda não me deram resposta. E eu tenho que falar com alguém como é que é. Até há umas semanas, os números da pandemia de Covid-19 nestes concelhos alentejanos não eram significativos. Mas nos últimos dias, a situação mudou. Entre a população, há quem tenha medo, mas também quem ainda dispensa máscara. Medo, medo, tenho dos meus netos. Para ter os meus netos, antes dos meus filhos, antes dos meus filhos, estou já desta idade. Mas tenho medo das outras pessoas e a vida não há a ver isto. Nós vivemos e vamos todos ao mesmo sítio. Portanto, sabemos que à partida estamos todos com medo e com receio de entrar e de sair dos sítios porque estamos todos juntos e somos todos uma família. Nota-se um certo pânico, nomeadamente dos encarregados de educação. Portanto, na escola também se nota algum nervosismo por parte dos assistentes operacionais e até dos professores também. Eu penso que, para já, a solução será adequada. Esperemos e realmente que o surto fique por aqui e que dentro de breves dias possamos todos regressar. O fecho temporário das escolas de Vila Viçosa afeta um total de cerca de mil alunos. Já em Borba, são cerca de 600. O ministro da Educação de Portugal garantiu que o encerramento das escolas foi a última decisão para mitigar a propagação da Covid-19. Fecharam, entretanto, os estabelecimentos de ensino em Borba e Vila Viçosa. Sabemos bem, e a Direção-Geral de Saúde tem-no dito, que não existe uma implicação formal nem um nexo causal com o aumento de casos com a abertura do ano letivo. Ainda assim, o número de casos nas nossas escolas é relativamente pequeno. Quando comparado com outras facetas da nossa sociedade, nunca nos podemos esquecer que temos 1,3 milhões de pessoas nas nossas escolas. E a Direção-Geral de Saúde tem falado no número de surtos, que é relativamente pequeno, e tem dito, de forma importante, que temos que continuar a trabalhar para manter as mesmas regras nas nossas escolas. Infelizmente, sabendo que o risco não é zero, temos tido casos positivos nas nossas escolas, a maior parte das vezes identificados pelas autoridades sanitárias como a não existência de surtos, mas casos em que socialmente existiram casos positivos dentro da família ou de eventos sociais e que são membros das comunidades educativas. E por precaução, algumas turmas têm ido já para casa. E nesse sentido, tem existido já a transição entre regimes de forma muito positiva por parte das nossas escolas, tem sido saudade pelas escolas, tem sido saudade pelas famílias e assim continuaremos, porque a pior coisa que poderia acontecer era efetivamente nós fazermos com que a escola presencial pudesse estar posta em causa. As autoridades de saúde sabem que o encerramento de escolas tem que ser a última decisão numa cadeia de decisões para mitigar a propagação da Covid-19. O encerramento da escola tem que ser a última decisão depois de um conjunto de outras prioridades. Se as autoridades de saúde, neste caso locais, em também articulação com as autoridades de saúde regionais e nacionais. Entenderam que nesses dois territórios era o que tínhamos que fazer. Obviamente que o Ministério da Educação e a escola em concreto tinham um plano de contingência para que a transição entre regimes pudesse ser o mais fluida possível, o menos, digamos assim, traumática possível para aquela comunidade educativa. O que temos que fazer entre todos é diminuir a prevalência da propagação naquele território e podemos voltar para a escola o mais rapidamente possível. Em Portugal, com os conselhos semi-confinados, moradores de Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira acreditam que as medidas para suster o novo coronavírus vão ser facilmente acatadas. Com os conselhos em semi-confinamento, os moradores de Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira veem com bons olhos as medidas decretadas pelo governo para combater a segunda vaga da Covid-19. Todos esperam, contudo, que não evolua para uma cerca sanitária porque, dizem, as economias locais não aguentam outro golpe. Queixam-se ainda de alguma confusão quanto às normas. Dizer para nós estarmos abertos e dizer às pessoas para estarem em casa é um quadro contra-editório, não é? Porque nós só podemos trabalhar se andar a pessoas na rua, não é? Isto é como é meter gasolina ao carro e não poderão andar a carro, não é? Outro problema é que as medidas de combate à pandemia parecem ser quebradas por quem devia dar o exemplo, sejam autoridades da GNR que organizam almoços, sejam grupos políticos, o que até desencoraja quem cumpre todas as regras. O exemplo deve vir precisamente das autoridades. Veja o que se passou no Porto, que é um polvívio da polícia e tudo mais, o pânico que deu. E os exemplos devem vir das autoridades. Apesar de as autoridades em Passos de Ferreira apelarem à prevenção para a Covid-19 com outdoors, a Lusa testemunhou o final de um casamento em pleno centro da cidade. A GNR chegou tarde, permitiu o enlace e ficou para assegurar que não se seguiriam ajuntamentos, mas isso não impediu a realização do copo d'água. Há quem volta a culpar, quem devia dar o bom exemplo. A partir do momento em que não há problema em ter 30 mil pessoas na festa do Avante, penso que se não são 50 pessoas num casamento que haverá problema, não é? É um grande contrassenso, tendo em vista que todas essas atitudes estão causando esses grandes problemas hoje. As pessoas têm que ter um pouquinho de empatia pelas outras, porque esse aumento das pessoas a fazer casamentos, batizados, aglomerações, causou essa volta da pandemia com tanta força aqui em Portugal e principalmente no nosso Conselho. Elisa abriu o restaurante no centro de Passos de Ferreira há apenas dois meses. Também duvida que aguente uma segunda quarentena. O impacto é brutal. Nós tínhamos um movimento e ele caiu 70% já há mais de 15 dias, tendo agora em vista que a partir de hoje temos que estar com a casa fechada às 10 horas, então nós acreditamos que infelizmente vamos passar por momentos difíceis, dias muito complicados. Apesar de ainda haver algumas festas, a maior parte cessou completamente e em Lousada há quem sinta o impacto direto. Não há acusamentos, não há cunhões, não há nada. E agora estávamos a recuperar o balcão. De repente, um baque novamente. Não sei onde é que isto vai parar. Algum sítio vai dar e depois logo se vê. Há também quem procure um equilíbrio entre o civismo e a liberdade individual. Isso não é motivo que nos impeça de ir a algum lado. Pronto, nós se quisermos ir, podemos ir, mas temos de ter um bocadinho de consciência. Se pudermos ficar em casa, de ver um filme, um bocadinho de sofá à noite, não é isso que nos vai tirar a nossa adolescência, nem nada disso. Portanto, acho que sim. Acho que nós temos de ter aquele bom civismo de ficar em casa e termos aquele dever de recolher. Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira têm visto os casos de Covid-19 a aumentar nos últimos dias. Quem lá vive tem agora o dever de permanecer em casa e os estabelecimentos de encerrar às 10 da noite. O boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde indica que em Portugal morreram até agora 2.276 pessoas dos 112.440 casos de infecção confirmados. Em Portugal, o ministro das Infraestruturas defendeu que a aposta dos sucessivos governos na rodovia reflete-se na condição atual da rede ferroviária. Em Portugal não temos o melhor histórico em termos de ferrovia. Durante décadas achou-se em Portugal que a ferrovia era passado e por isso nós, de sucessivos governos, fizeram uma aposta quase exclusiva na rodovia e fomos, ao longo dos anos, assistindo a encerramentos de linhas, a falta de investimento em material circulante e isso reflete-se, obviamente, na condição da nossa rede ferroviária atual. A ferrovia, o que torna mais estranho esta falta de aposta nacional, são as mais-valias que a ferrovia dá e pode dar. Desde logo do ponto de vista ambiental, nós estamos neste momento num processo já no quadro de ferrovia 2020 de eletrificar a nossa rede ferroviária. O próximo quadro pretende completar a eletrificação da rede ferroviária nacional e, portanto, há aqui um grande contributo em termos de transição energética e ambiental. Um dos nossos objetivos, ainda durante a primeira campanha para a primeira eleição, era exatamente assegurar-se que os investimentos, os grandes investimentos públicos que o país iria assumir, poderiam ter continuidade. Um dos graves problemas em que nós caímos sistematicamente em Portugal é um stop and go, cada vez que muda o governo, às vezes quando muda o próprio ministro, pararem-se projetos, avançarem-se com novos e acontece frequentemente nós olharmos para as capas de jornais, passado muitos anos, e percebermos que, entretanto, as coisas não foram feitas, porque no período que intermediou já se mudou várias vezes. E é por ser tão necessário esse consenso que o Sr. Primeiro-Ministro teve desde o início deste percurso nacional como intenção conseguirmos promover um grande consenso que desse estabilidade aos grandes projetos de obra pública, como é evidente, exigem um compromisso que é superior a uma legislatura. O facto deste processo ter sido nestes moldes dá-nos mais garantias de que os problemas do passado, o chamado stop and go em termos de investimentos públicos, deixem de existir. Isto é, temos as condições para que os diferentes partidos políticos e diferentes governos e diferentes ministros possam agora comprometer-se com um programa que é mais consensual do que o que era costume. Em Portugal, um cordão humano com quase meia centena de dirigentes sindicais da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações percorreu as ruas de Lisboa. Da zona do Saldanha chegaria ao Ministério do Trabalho, onde foi entregue um caderno reivindicativo. Hoje vamos apresentar um caderno reivindicativo, portanto, no final desta iniciativa, portanto, que tem os pontos centrais que hoje colocam no setor. Valorização dos salários, a questão da organização do tempo de trabalho e a sua redução, as questões da idade legal da reforma, tendo em conta as características das profissões deste setor, trabalho por turnos, horários irregulares, trabalho em subsolo, etc. Também as questões relativamente ao serviço público que é prestado, portanto, com um conjunto de reivindicações desde o ponto de vista do investimento, da admissão de trabalhadores, a renacionalização dos CTTs e de outras empresas públicas no setor de transportes. A questão do setor rodoviário que entendemos deveria haver uma empresa pública ou empresas públicas a assegurar este serviço às populações em vez daquilo que hoje temos, que é empresas privadas que põem à frente dos interesses das populações o interesse do lucro e também, digamos, a necessidade de haver alguma intervenção e atenção no que concerna a saúde e segurança no trabalho, tendo em conta agora, particular, este momento que estamos a viver de pandemia. Portanto, a vida não parou, os problemas existem, em alguns casos têm-se agravado e têm estado a aparecer problemas novos. E a questão central dos salários para nós é importante, tendo em conta, porque essa também é uma via no país poder contribuir para que saia da crise em que se está a inserir. Portanto, e tal como o passado demonstrou, não é com o corte de salários, não é com a redução de direitos que o país desenvolve. Antes, pelo contrário, é com o maior investimento, entre aspas, nos trabalhadores, nomeadamente na valorização dos seus salários e das suas profissões. Em Portugal, na época balnear de 2020, houve mais salvamentos nas praias do que em 2019. Apesar disso, segundo a autoridade marítima, continuam a existir mortes a lamentar em praias vizeadas. Robustosemos muito o nosso dispositivo. Tínhamos mais elementos na nossa vigilância à piada, tínhamos mais elementos em termos daquilo que foram os meios que colocámos no terreno e, portanto, tínhamos uma capacidade maior de acorrer a situações. Como também referiu a sociedade de Estado, nem tudo correu bem. Nós tínhamos de alimentar pessoas que faleceram nas praias. Felizmente, em praias vigiadas não houve vítimas por afegamento, que é, digamos, aquilo que é a nossa grande preocupação, mas houve vítimas por doenças súbitas. E eu gostaria de recordar a todas as pessoas que uma doença súbita pode ocorrer a qualquer pessoa. Este ano houve também muito mais salvamentos do que é normal e muito mais ações de primeiros escorres prestadas por opção na praia, o que demonstra que, de facto, o dispositivo estava mais robustecido. O primeiro-ministro considerou que Portugal precisa de um setor nacional de construção musculado. Advertiu que o investimento público a realizar em infraestruturas não deve ser externalizado em benefício de empresas estrangeiras. Mas ninguém tenha ilusões. Não há nenhum país que produza bens e serviços de alto valor acrescentado e transacionáveis no mercado global se não for dotado de boas infraestruturas. quer de boas infraestruturas internas, quer de boas infraestruturas que assegurem a sua competitividade internacional. E, portanto, que não tenha ninguém, tenha as ilusões que nós nos vamos desenvolver só com mais e melhor produção agroalimentar, que é fundamental, que vamos ter só mais e melhor indústria, que é fundamental e que podemos prescindir de boas infraestruturas. Como aqui vimos, para ter melhor agroalimentar, nós precisamos ter melhores infraestruturas de regadio. Para termos uma indústria mais competitiva, nós temos que ter as infraestruturas que assegurem o seu acesso e a sua competitividade nas cadeias de valor internacionais e o acesso aos mercados globais. E, por isso, a indústria da construção, que foi das que mais sofreu na anterior crise e que foi, em grande medida, destruída na anterior crise, tem vindo a fazer um esforço muito grande e muito sério de recuperação e de renovação. Poucas das grandes empresas que o país tinha há 15 anos atrás subsistiram. Aquelas que subsistiram, sobretudo, internacionalizaram-se e mais têm trabalhado fora de portas do que no nosso território. E é absolutamente fundamental, sem nenhuma lógica proteccionista ou nacionalista, que este esforço enorme de investimento público que vamos ter não seja simplesmente externalizado para empresas internacionais que aqui vêm desenvolver estas obras que vamos lançar, mas que estas obras possam ser também uma forma de fortalecer e muscular de novo a nossa indústria de construção, que continuará e terá que ser uma indústria robusta, como em todos os países modernos desenvolvidos, competitivos, exportadores, que não deixam de ter indústrias de construção robustas e competitivas. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto